Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu amigo Gato Galáctico E hoje, Mr. Hop's Playhouse Um jogo de terror, tá todo mundo falando sobre esse jogo Dizem que é super assustador E eu quero descobrir isso hoje com vocês Pelo que parece ser, pessoal Esse é um jogo de terror onde tem um coelho Um boneco coelho E provavelmente ele te mata Porque em jogos assustadores, geralmente algo tá te perseguindo Pra te matar E dessa vez, um coelho O que será que ele quer? Será que é cenoura? Não sei Inicialmente essa música é muito assustadora Vamos dar new game aqui e vamos descobrir Ok, aqui se mexe, aqui pula Aqui corre e aqui pega as coisas Ok Pai, você pode levar o Mr. Hop's hoje? Ele me assusta Não seja boba, Ruby O que a Nana falaria de você dizendo isso? Ela construiu esse boneco pra você Caraca, então é um boneco que foi feito pra mim Ih, a luz tá apagando Isso não é bom Ok Ah, que isso? Essa sou eu? Nossa, eu sou uma menina e eu não sou tão bela Ok, pessoal, pelo que deu pra entender Mr. Hop's é o coelho E se a gente traduzir Mr. Hop's Os olhos escuros, caraca Medo Ai, que barulho é esse? Para, Sr. Hop's Vai embora Ok, pelo que eu entendi Ai, o que é isso? Ah! O que tá acontecendo? Pelo que eu entendi, eu posso correr Só que se eu corro, eu chamo mais atenção Ai, 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 vai Eu não posso ficar nessas coisas, pessoal Ai! O que é aquilo? Olhos Sai! Sr. Hop's, vai embora Não quero você aqui Sai, Sr. Hop's Ah! Sumiu Eu me assustei Eu tô com medo, eu não tenho nada pra fazer aqui Por que eu vim aqui, afinal? Ahn... 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 Eu tô morrendo de medo Esse jogo tá me assustando E não tá fazendo nada Ai, ai... Tem um manequim? Por que é que tem um manequim na minha casa? Ahn... 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 Uau! Caraca meu, o que aconteceu aqui? Quem é que mataram aqui, afinal? Tô com medo Ahn... Não tá fazendo nada aqui Será que eu não posso pular na cama? Eu adoro pular na cama dos meus pais Ahn... Hum... Barulhos horríveis Barulhos horríveis Tá Eu tenho que buscar alguma coisa Ahn... Senhor Hobbs... É você que tá ligando? Ahn... Corre... Ai... Ahn... Meu Deus... Ok, eu tenho que ir embora Ahn... Senhor Hobbs... Ahn... O que que eu tenho que fazer? Senhor Hobbs tá aqui? Ele tá ali Ahn... Ai... Meu Deus... Caraca... Que apavorante... Ok pessoal... Muito assustador... Eu não tenho a chave... Eu preciso de uma chave... O Senhor Hobbs fica sempre... Nesses vãos aqui de portas... Eu tenho que descobrir onde é que ele tá... Ele tá vindo... Ahn... Caraca... Senhor Hobbs... Meu Deus... Eu não... Eu não quero o Senhor Hobbs me pegando pessoal... Tô com medo... Ai... Ahn... Ele tá aqui também... Ahn... Ahn... Dá muito medo... Eu tô aflito... Corre... 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 Não... Ai... Mano do céu... O que acontece se o Senhor Hobbs me pegar? Olha o barulho que ele faz... Você quer uma cenoura, Senhor Hobbs? Eu aposto que não... Ele é um coelho gigante... Eu tô aqui ó... Bem de boa... Atrás de umas caixas misteriosas... Enquanto o Senhor Hobbs passa... Quando ele chegar ali eu vou ó... Corre... Vai Ruby... Corre... Meu Deus do céu... Eu não tô nem aí... Eu vou pisar nos bichos... Cara o que acontece quando ele me pega? Eu não quero ser pego... Ele me pegou... Ok... Temos uma missão de sair... De dentro da casa pessoal... Mas eu não faço ideia... De como sair... O que que eu preciso... Pro Senhor Hobbs? Aqui... Caraca! Eu fiz um final errado! Se eu dormir no jogo eu morro! Esse é o final ruim... Aqui ele não me vê... AIC! Sai seu coelho feio! Quando eu conseguir sair dessa tela eu vou ficar muito de boa... Pra que que tem tanto brinquedo nessa casa? Corre Ruby! Mãe? Caraca! Minha mãe tá presa! Eu não apenas tenho que sair de casa... Como eu tenho que salvar minha mãe! Ok... Já sei que eu tenho um caminho pra percorrer... Vamos lá! Temos que fugir do Senhor Hobbs! Coelho safado! Safado! Ah! Eu não consigo... Ah! Onde é que eu tô? Caraca! Ah! Ah! Ahahahahaha! Não! Ah! Ah! Ok peguei um gravador! Ok pessoal... Eu tenho várias tarefas pra fazer... Eu não apenas tenho que sair de casa... Como eu também tenho que salvar minha mãe... E também tenho que pegar fitas cassete! Ai! Vai! Corre Ruby! Uau! Que medo! Oito de setembro... Ai meu Deus... Tem toda uma mensagem aqui... Os olhos do Hobbs... Vocês viram pessoal? Tá mais preto... Ele não tinha esse olho preto antes... Eu acho que ele tá cada vez mais difícil... Se for isso eu vou ficar muito triste... Ai! Ah! 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 Vamos ver se o Hobbs mudou alguma coisa... Porque... Depois que eu peguei a primeira fita ele ficou diferente... Será que depois de pegar a segunda fita ele também fica diferente? Ele nem aparece mais? Senhor Hobbs! Cadê você? Ai... Eu não tô gostando disso! E essas cortinas? Tem alguma coisa aqui? Eu tenho certeza que isso aqui vai ser aberto uma hora e vai me dar um cagaço! Eu não tô gostando... Ah! Meu Deus! Ah! O que é? Ele tava se escondendo! Agora tem buraco! Pessoal eu não posso confiar em nada nesse jogo! Ah! 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 Eu tô chorando... Ah! Eu consigo ver você! Eu confesso pessoal! É muito difícil ser uma menininha em defesa! Versus um coelho gigante! É muito difícil! Ah! Ah! Eu vou pisar em todos os brinquedos! Ah! Ah! Ele sabe! Ele sabe que eu tô aqui! Ah! Ele sabe muito que eu tô aqui! Por que você não me pega hein coelhão? Vai! Corre! Corre! Ah! Meu Deus! Eu tô quase chorando! Olha! Eu consigo pe... O que é isso? Ahn? O que que houve? O que que houve? Esse jogo tá louco! Consegui a fita 3 pessoal! Isso é bom! Isso é bom! Olha! Ele tá diferente! Olha os olhos dele! Ele tá cada vez mais macabro! Que loucura! Esse coelho é muito louco! Vamos pra cozinha! Ó! Tem uma fita aqui! Boa! Ai meu Deus! Eu tô com 4 fitas já pessoal! Ai! 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 Essa parte é horrível! Ai! Essa parte é horrível! Ah! Nada aconteceu e eu morri de medo! Eu não quero nem ver! Eu não quero nem! Ah! Nada aconteceu! Pessoal que horror! Eu tô muito assustado! Esse é um dos jogos mais assustadores que eu joguei nos unidos! AI! Vai embora Sr. Hopps! Maluco! Não faz isso comigo! Seu coelho! Você tem que comer cenoura! Olha os olhos dele! Tão cada vez mais bizarros mesmo! Ai! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Talvez eu esteja me assustando mais do que eu precisaria! Lá vem! Imagina se ele pega a tende! Alô! Sr. Hopps aqui! Onde é que será que tá a próxima fita, pessoal? Porque encontrando a próxima fita, a gente avança o jogo! Hmm! Bobalhão! AAAAAH! AAAAAH! NÃO! AAAAAH! O nome desse jogo deveria ser Aflição! O jogo! Porque tudo que esse jogo me causa é uma tremenda aflição com tudo! Tudo que acontece eu fico absolutamente cagado de medo! Porque olha só! É um coelho gigante me perseguindo! Isso é tão novo! AAAAAH! NÃO! AAAAAH! Que era aquilo?! Eu falei que ia estar aberto isso! Era o Enderman, cês viram! Eu juro que era o Enderman! Ele tava coberto de sangue! Esse jogo tá ficando mais misterioso do que precisava! Aqui tá outra fita, pessoal! Oh! Caraca! Oh! Nana olhou para as chamas do inferno e ela me viu! Pessoal, só falta mais uma fita! É a última fita! Eu acho que tá ou com minha mãe... Ou no meu quarto! Tamo chegando no fim do jogo! E é muito mais macabro do que... Do que eu queria! Eu tô legitimamente com medo do que vai acontecer! Não me pega! Eu como mais do que você, seu coelho! Ok, pessoal! Eu acho que a última fita tá... AAAAAH! 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 MEU DEUS! O QUE FOI ISSO?! Meu Deus, eu tô assustado! Eu tenho que achar a chave pra ir embora, pessoal! E a chave fica... No porão! Que é aquele porão que a gente odeia! Que é o mais escuro de todos! Agora, certeza! É o final, pessoal! Tudo que vai acontecer agora é muito assustador! Eu tenho certeza! Não sei se é mais assustador do que um coelho numa cabeça de aranha... Uma cabeça de coelho num corpo de aranha! Foi isso que podia acontecer! E foi muito bizarro! Foi muito macabro! Foi muito péssimo! Que barulho é esse? Por que que agora eu posso... Interagir com as plantas? É porque a chave tá numa delas? Ah! Eu peguei a chave! Caraca! Vamos embora daqui! Ah! 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 Um cofre! QUÊ?! Qual pode ser o número? Vamos pensar em tudo que esse jogo nos deu até agora! Na cozinha tinha uma data de aniversário, que era 18 de abril. Aposto que é isso. 18 abril. QUÊ?! Meu Deus, eu tenho uma arma agora! Eu tenho que matar o Sr. Hopp! Não, pera! Eu não queria que chegasse nesse ponto! Eu tenho que encontrar o Sr. Hopp! Eu tenho que matar o Sr. Hopp! Pessoal, pera! Eu não queria isso! Caraca! Mata! 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 Ah! Eu posso ficar atirando? Eu virei uma atiradora! Ruby, venha e dê a Nana um beijão! O que tá acontecendo? Bugou! Ah! Nana! Ah! Ah! Corre! Corre! Ruby, corre! Você consegue! Mr. Hopp! Você vai morrer! Vou ficar dando tiro nas suas mãos! Vai Ruby! Corre! Não deixe ele pegar! Vamos! Atirei em tudo! É isso! Toma! Ei! Aqui! Aqui! Conseguimos! Polícia armada! Jogue a arma no chão! Caraca! A polícia vai matar? Não! Não! Eu sou só uma criança! Analisaram toda a cena do crime... Será que eu fui presa? Caraca! Não! Pode queimar! Queima esse boneco! Conseguimos! Boa! Bom pessoal! Conseguimos zerar Mr. Hopps! Um jogo de terror bem assustador! Eu confesso! Foi um dos jogos mais assustadores que eu joguei nos últimos tempos! Eu tô muito feliz mesmo de ter jogado aqui com vocês! Uma das coisas mais difíceis de jogos de terror é nos manter intrigados do início ao fim! E esse jogo conseguiu! A cada coisinha que a gente fazia no jogo, mesmo que mínima tinha algum progresso, como por exemplo o Mr. Hopps às vezes ficava diferente ou então novas coisas começavam a acontecer na casa! E isso é muito legal! Deixa a gente bem intrigado mesmo! Eu adorei! Achei um jogo maravilhoso! E eu tô muito feliz de ter jogado aqui com vocês! Olha pessoal! Mas eu confesso! Pra mim chega de Mr. Hopps! Eu vou dar um abraço no coelho! Que é um coelho muito mais amigável! Muito mais gente boa! Eu quero dar um abraço dele! Eu espero que nunca ninguém faça um jogo de terror do coelho! Pelo amor de Deus! Bizarro! Imagina se transformar assim o meu nenê coelho nisso! Eu ia ficar tão triste! Meu Deus do céu! Mas é isso pessoal! Espero que tenham gostado! Já sabe! Se inscreve aí embaixo também! Clica no sininho das notificações! Pra ter todos os dias vídeo novo aqui do Gato Galáctico pra vocês! E olha! Quem quiser me apoiar de outra maneira! Faça parte do Clube dos Meus Galácticos também! Pra ganhar emojis personalizados! Quando a gente fizer live! Você tá lá com os emojis do Gato Galáctico! Muito obrigado pessoal por tudo! Vou ficando por aqui! E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico! Tchau!